Muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, não há quem em patins, qual o cartão que suspende um jogador durante 2 minutos? Será o cartão vermelho? Será o cartão amarelo? Será o cartão verde? Ou será o cartão azul? Responda, desafie-se e habilite-se, já sabe, a ganhar um dos nossos prémios, quer seja um almoço ou jantar num restaurante Pedra Azul, quer seja ainda uma ressonância quântica magnética na clínica Seja Saudável. Conto convosco para participar e para aprenderem mais. A resposta é azul. O cartão azul é atribuído sempre que um jogador cometa uma falta grave ou interrompa uma jogada perigosa, o que faz com que este tenha que ser suspenso durante 2 minutos do jogo sem que nenhum outro jogador o possa substituir. Muito obrigada por participarem. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Desafie-se, participe e saiba mais.